Olá vamos falar de investimentos então vou trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira você que investe em ações ou pretende investir em ações então é natural que o primeiro passo é conhecer em qual empresa você pretende aportar os seus recursos e aí naturalmente que nós temos que saber que empresa é essa o que que ela faz de onde ela vem para onde ela vai mas principalmente conhecer a sua situação econômica e financeira até porque investimentos em ações é investimento de risco e aí nós temos que minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de retorno e as empresas que nós analisamos aqui você já sabe vem justamente dos nossos inscritos que participam ativamente nos mandando a sugestão para que a gente possa fazer análise e repartir essas informações com todos vocês e no caso da empresa de hoje a sugestão veio do Osvaldo Chevônica ou Osvaldo um prazer poder lhe atender muito obrigado pela sua participação obrigado pela sugestão Osvaldo e também o Wagner Ricardo Oi Wagner também muito legal ter você com a gente Wagner seja sempre bem-vindo e vocês também podem participar aqui do canal mandando suas sugestões entra aqui ó no no canal Silas Negra e aproveita faça sua inscrição dá o like venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos e a empresa indicada lá tanto pelo Osvaldo quanto pelo Wagner é a CVC Brasil operadora agência de viagens S.A. A CVC com certeza você conhece uma das maiores empresas no setor de turismo aqui no Brasil mas vamos contar toda essa história como que tudo isso aconteceu até porque a CVC já passou aqui pelo canal então vamos recordar um pouquinho da sua trajetória que começa no ano de 1972 através de Guilherme Paulos e o seu sócio na época o Carlos Vicente Cerchiari né e aí no começo ali imagina-se lá em Santo André ali no no ABC Paulista eles montam uma pequena agência de turismo mas essa agência de turismo era para aquelas aqueles passeios turísticos tipo bate-volta ali né de um final de semana apenas para atender todos os metalúrgicos ali da região de Santo André né e aí consequentemente a empresa ela vai crescendo gradativamente ali né e aí chega no ano de mil novecentos e oito e setenta e seis o Carlos Cerchiari acaba se retirando da sociedade o Guilherme Paulos fica sozinho tocando a CVC e aí a CVC começa a expandir a sua atuação fazendo também os pacotes de finais de semana inteiro mas tudo através de ônibus né chega no ano de mil novecentos e oitenta e um e aí já passa a oferecer os pacotes de viagem aéreo e aí através de outras opções de turismo para todos os metalúrgicos ali da região de Santo André. E aí no ano de 1983 já começa também com uma série de abertura de lojas, tornando a questão do turismo como se fosse um produto, vendendo o produto turismo. Daí na sequência já começa também no ano de 1992 a fretar aviões, porque até então o que acontecia? Você vê no pacote de turismo, tem que comprar a passagem de uma empresa aérea, etc. E aí na sequência ele já começa a fretar aviões para fazer as excursões através da CVC. Chega no ano de 1997, também já passa a oferecer outros destinos como a Europa e a Ásia. Então com isso a CVC vai crescendo cada vez mais. Na sequência também ele já começa a abrir as lojas em shopping. Então hoje você vai em diversos shoppings aí pelo Brasil, você vai ver as lojas da CVC. Grande parte dessas lojas são montadas no sistema de franquia, onde qualquer pessoa pode ser um franqueado também da CVC e ser um agente de turismo da CVC usando a bandeira CVC. Já no ano de 2003 também passa a fretar navios para fazer cruzeiros e aí a partir desse momento os cruzeiros também passam a ser algo mais popular, porque até então os cruzeiros eram muito elitistas e com a entrada da CVC os cruzeiros passaram a ser mais populares também. Já no ano de 2010 recebe um fundo de investimento que aporta mais recursos dentro da CVC para a CVC continuar o seu processo de crescimento. Esse fundo de investimento é o Carlyle, que passou a ser sócio também da CVC. E aí no ano de 2013 já fazem o IPO, se transformam em uma sociedade anônima de capital aberto e tem as suas ações negociadas em bolsa. E aí a CVC vem naquele processo de crescimento, naturalmente que depende muito da situação econômica do país, depende muito de como que o país está. E aí só que eles tiveram mais um agravante ainda, tiveram a pandemia. Então é um dos setores que foi muito, muito, muito afetado pela questão da pandemia. Então pararam todas as viagens, aquela situação toda e consequentemente complicou muito a situação da CVC. Então a CVC além da questão da pandemia, daí tem também a questão econômica, porque quando se tem renda, quando se tem emprego, aí naturalmente que o turismo tem uma tendência de crescimento. E agora a expectativa aqui para 2022, já com a pandemia praticamente amenizada, que o turismo possa voltar a crescer e essa é a grande expectativa da CVC. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da CVC e os impactos da pandemia dentro dos números da CVC, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do balanço de 2021. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens ECA e trouxe para vocês 2018, 2019, 2020 e também 2021. Então vamos ver antes da pandemia, 2018, 2019, como que vinha sendo o desempenho da empresa. E é naturalmente que o efeito da pandemia vai ser sentido principalmente no ano de 2020 e também em 2021, também será sentido, espera-se, com uma intensidade um pouco menor. Mas vamos começar aqui pelo 2018, saber como que a empresa vinha nessa época. Em 2018 tinha um ativo total de 5 bilhões e 841 milhões de reais. O que é esse ativo total? É tudo aquilo que a empresa tem. E aí grande parte do que ela possui está aqui, ó, no ativo circulante, que é o capital de giro, 4 bilhões e 331 milhões, 74,1% de representatividade. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, 74,1% é capital de giro. Separado aqui, em caixa equivalentes, o dinheiro que a empresa possui é 344 milhões em caixa, banco, aplicação e 3 bilhões e 11 milhões de reais em contas a receber. Então a partir do momento que você vende lá um pacote em viagem e tudo mais, então você passa a ter aqui o contas a receber. Já para 2019, a empresa aumenta o seu tamanho, 6,898 bilhões e o capital de giro apresenta aqui uma pequena elevação, indo para 4,484, com 65% em representatividade agora. O volume de dinheiro em caixa aumenta um pouquinho, 365 milhões e também um pequeno aumento aqui no contas a receber, fechando em 3,83 bilhões de reais. Indo para 2020, aí a empresa já encolhe, 5,96 bilhões. Você veja que a empresa tinha um patrimônio total de 6,898 bilhões, no ano da pandemia caiu para 5,96 bilhões. E o capital de giro caiu aqui para 3,124 bilhões, passando a representar agora 61,3% de tudo que a empresa possuía. Aumentou a sua posição de dinheiro em caixa, 947 milhões. Porém, veja aqui a queda no contas a receber, 3,83 bilhões, que virou 1,147 bilhões. Já para 2021, mais uma pequena queda, fecha aqui com um ativo total de 4,957 bilhões. E o capital de giro, mais uma pequena queda, também 2,982 bilhões. É com quanto ele fechou no ano de 2021. O volume de dinheiro em caixa praticamente permaneceu estável na faixa de 986 milhões de reais. E também o capital de giro, que é o contas a receber, que também fechou com 1,92 bilhão. Então, já dá para perceber que no contas a receber, que são as vendas que a empresa faz e que terá direito de receber na sequência, eles caíram bastante. E em 2021 ainda não houve essa recuperação do contas a receber. Vamos ver agora o endividamento da empresa, como que se comportou ao longo desse período. Em 2018, a empresa tinha uma dívida total de 5,98 bilhões, o que dava 87,3% de tudo que a empresa possuía. Então, vejam só que dos 5,841 que ela tem de ativo, ela deve 5,098. Portanto, ela deve 87,3% de tudo aquilo que ela tem. Grande parte das dívidas, porém, sempre no curto prazo, no caso do ramo de atividade dessa empresa. Em 2019, o endividamento fecha agora em 6,99 bilhões, mantendo aqui uma certa estabilidade, um pequeno crescimento, mas ainda dentro ali da faixa do 87, 88%. Também as dívidas no curto prazo. Já para 2020, aí nós temos a pandemia. Com a pandemia, até o endividamento caiu. Caiu aqui para 5,38 bilhões. O peso da dívida praticamente sufocou a empresa aqui. 5,96 bilhões de ativo, 5,38 bilhões de dívida, ela devendo 98,9% de tudo que ela possuía em 2020. E a partir desse momento, aparece aqui a figura, entre paredes aqui, dos prejuízos acumulados em função do prejuízo existente em 2020, que praticamente matou o PL da empresa. Se ela vinha com PL de praticamente 800 milhões de reais, o PL caiu para 57 milhões. Agora, em 2021, o endividamento recua um pouco aqui para 4,581 bilhões de reais, passando a representar agora 92,4% grande parte das dívidas, sempre no curto prazo. Então, a empresa sente ali a queda do capital de hino em função da pandemia, mas também sente aqui a questão do endividamento. O endividamento cai, porém o peso da dívida passa a ser bastante alto. Vamos ver agora em termos de resultados, o que a empresa gerou de resultados. Em 2018, ela faturava, olha só, 1,532 bilhões. Em 2019, 1,709 bilhões. Então, ela vinha aqui com faturamento nesse patamar. Em 2020, o faturamento cai para 624 milhões de reais apenas. Agora, em 2021, uma recuperação, porém, a recuperação muito longe do que ela faturava em 2018 e 2019. Apenas 825 milhões de faturamento de receita de vendas. Então, há uma queda drástica aqui em 2020 em função da pandemia e ainda a empresa longe de ter se recuperado. Já os números aqui que retratam o lucro da empresa, 123 milhões em 2018 de lucro. Em 2019, fecha com um pequeno prejuízo, 1,865 mil. Já em 2020, aí não, aí o prejuízo dispara 1,226 bilhões de reais, então em um ano só. Então, veja como o ano da pandemia foi dramático aqui para a CVC, fechando com 1,226 bilhões de prejuízo. E em 2021, o prejuízo cai para 486 milhões, porém, ainda é um prejuízo. Então, está aqui como que se comportaram os resultados da empresa, a formação dos resultados da empresa através da venda e através do lucro. Consequentemente, analisando esses números aqui, já percebemos, então, que a situação da empresa financeira, ela deu uma deteriorada a partir de 2020. O endividamento, apesar da queda do valor da dívida nominal, mas o peso da dívida passou a ser mais alto do que era lá entre 2018 e 2019. E também, em termos de faturamento, o faturamento cai, e aí, consequentemente, a empresa passa a fechar com prejuízos nesses últimos exercícios. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro, só uma análise, alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da CVC Brasil? Vale 1,67. Então, quer dizer, cada ação vale R$ 1,67. Porém, o valor de mercado, por quanto está sendo comercializada? Por R$ 13,26. Então, aqui não é que o valor de mercado esteja alto. Pelo contrário. O problema é que o valor patrimonial, em função dos prejuízos, acabou ficando extremamente baixo, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 7,95. Quer dizer, o ágio na venda das ações da CVC, na faixa de 695%. O NPA, que é o lucro por ação, como ela vem fechando com prejuízo, negativa de R$ 2,12. Consequentemente, nós não temos ali uma rentabilidade do ativo, até porque fecha com prejuízo. Dividendos por ação não existem, porque a empresa vem com prejuízo. E a relação P&L também não existe, até porque seria extremamente negativa. O que é a relação P&L, preço barra lucro? É justamente quanto tempo a acionista irá levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Como a empresa não vem apresentando lucro, fica um número negativo ali. Então, não existe tempo de retorno. Aproveito e trago para vocês esse gráfico aqui, mostrando o comportamento do valor das ações da CVC nos últimos cinco anos. Então, veja aqui o período pré-pandemia, antes da pandemia, lá em 2017, as ações da CVC sendo comercializadas na faixa de R$ 26,60. Aí, durante o ano de 2017, o começo de 2018, ela atinge ali um pico chegando até R$ 54,00. Aí, na sequência, ela volta ali para a faixa dos R$ 37,00, sobe novamente. Aí, ela bate no pico de R$ 58,00, o maior valor da ação da CVC. E isso ocorrendo lá em 2019. Aí, durante o ano de 2019, ela fica trabalhando ali, apesar das oscilações, né? Ela fica trabalhando num patamar alto ali na faixa de R$ 48,00. Quando começa a pandemia, você vai ver aquela queda significativa ali, ó, onde as ações elas chegam a despencar para R$ 7,43. Passando a pandemia, achavam que a pandemia ia ser de curto espaço de tempo. E aí, até ela ameaçou ali uma subida. Porém, não encontrou sustentação. E aí, com o andamento da pandemia, ela foi trabalhando ali na faixa de R$ 19,00, R$ 20,00, até chegar aí em 2021, batendo ali em R$ 27,00 novamente. Porém, desde aquele momento ali, ela volta a cair. E agora foi fechada, no último dia 29 de abril, quando dá a gravação desse vídeo, com uma cotação na faixa de R$ 13,26. Então, está aqui. Você está vendo, através do gráfico, quando que as ações tiveram o seu valor mais alto e quando que elas tiveram o seu valor mais baixo. Então, mais uma empresa analisada agora. Você já sabe como que está a situação da CVC, através dos seus números, né? E também vai saber, através dos números, qual foi o impacto que a pandemia teve nos negócios da CVC. E aí, naturalmente, que a gente sempre fica na torcida aqui para que as empresas possam se recuperar, que as empresas possam voltar a crescer, porque todas as empresas geram desenvolvimento, geram renda, geram emprego e fazem toda essa máquina funcionar. Principalmente, em diversas localidades do Brasil, onde o turismo é um ponto forte na parte da economia desses estados, dessas localidades. Então, a gente fica aqui na torcida para a recuperação das empresas, para que, justamente, possa continuar gerando esse emprego, gerando renda. E para você, que, naturalmente, que investe em ações, então, o importante que quer é participar também desse processo ao comprar ações. Você está entrando sócio, está investindo dentro de uma atividade produtiva. E aí, é natural que, com o crescimento dessas empresas, você que entrou como sócio, como sócia, possa também obter os retornos mais do que justos. Dito isso, bons investimentos para você.